Uma tentativa de homicídio em Governador Valadares foi registrada no fim de semana. Um homem foi esfaqueado em um bar e socorrido pela polícia para o hospital municipal. É a Alessandra Garcia que chega com informações desse caso. É, Alessandra, você vai me contar disso aí. Então, Nico, essa situação foi ontem pela manhã aqui em Governador Valadares. O homem foi encaminhado ao hospital, de acordo com a polícia, com ferimentos muito graves. Esse homem, a polícia disse que ele estava alcoolizado e mesmo com toda a gravidade dos ferimentos, esse homem ainda estava muito alterado. Toda a confusão teria começado num bar. Esse homem estava nesse local ali, né, aqui em Governador Valadares, no bairro Vila Isa. O homem estava jogando sinuca e também bebendo. Quando um outro homem teria chegado, esse homem com quem ele teria tido algumas negociações, mas feito algumas negociatas já há algum tempo, o homem chegou, os dois então teriam começado a discutir. No meio dessa discussão, esse homem então sacou uma arma e desferiu os golpes, esfaqueou esse homem na barriga, nas costas e também na mão e depois fugiu. A polícia continua à procura desse suspeito, né, desse criminoso. Nico, é com você. Obrigado, Alessandro. É, o povo está com paciência zero por esses tempos, né. Nossa, tudo resolve na violência.